Uuuuh, pra alegria de alguns e a tristeza de muitos... Não, pera, só pra minha tristeza. Chega de novo aquela vez do ano em que eu resolvo fazer um vídeo jogando jogos de terror. E mano, como eu odeio tomar susto. Sério, eu não consigo entender como existe uma indústria milionária em volta de filmes e jogos de terror, que basicamente são um festival de susto, um atrás do outro. Porque é isso que a galera gosta, aparentemente. Porra, na moralzona, tomar susto é um bagulho que dá uma sensação ruim de dor e sofrimento por alguns breves segundos. E se eu quiser ficar com medo de verdade, eu saio às 3 horas da manhã no centro de São Paulo equipado de um outfit de 30k doll. Só esperando a primeira moto com dois caras encostar do meu lado. Quando eu vejo um filme ou jogo uns videogame, eu quero é ficar felizão, pô. Deixa a sofrência pro resto do dia. Ô louco, eu tô parecendo o Felipe Neto Raiz já. Meu, isso não faz sentido, meu. Ih! Enfim, dito isso, eu compreendo que minha humanidade é totalmente relevante pra satisfação e entretenimento dos meus telespectadores. Então eu vou deixar ela de lado hoje e jogar vários jogos de... Terror! Como tu já percebeu pelo título do vídeo, esse é um Joges da Galera. Então eu vou jogar aqui os jogos de terror criados pelos inscritos. Por isso já vai se preparando que só vai ter coisa boa. Olha, graças a Deus essa é a última sexta-feira 13 do ano. Mas infelizmente ainda tenho 31 de outubro como data master do terror. Então é, eu não tenho muito como escapar disso. Bora jogar essas desgra... Maravilhas! Então DJ, solta a introdução aí! Eu acho que todo mundo conhece o jogo Five Nights at Freddy's, mais conhecido como FNAF, uma das séries de jogos de terror mais aclamada dos últimos tempos. Beleza, tudo bem, você conhece esse jogo, mas eu aposto que tu nunca parou pra pensar como seria Five Nights at Freddy's se na verdade ele se passasse num lugar chamado Kawan's Restaurant e os animatronics fossem na verdade dois desenhos cagados nomeados Kawan e Bruno. Sério, ainda bem que você nunca pensou nisso, senão eu já te mandava internar num manicômio. Porque a única vez que pensaram nisso claramente deu bem errado, não é mesmo, senhor Kawan The King? Essa ideia gerou o jogo Five Nights at Kawan's Restaurant, um jogo que não tenta te assustar com jumpscares baratos, mas sim com seus gráficos desenhados à mão, usando a versão de 1995 do Paint e uma dublagem que faria Herbert Richards se revirar no seu caixão. Então eu já deixo o aviso aqui, cuidado com as próximas cenas pra não acabar tendo pesadelo durante a noite. E como não podia faltar pra jogar jogo de terror, vai ter que ter a clássica facecam aqui, né, pra ver meus sustos. E eu tô tentando fazer uma iluminação melhor pros meus vídeos porque tava uma bosta, ainda mais porque geralmente eu gravo de manhã e a janela fica logo ali atrás, daí entra a luz e minha sombra fica toda na frente, então não aparece nada. E eu resolvi comprar umas lâmpadas, tipo isso aqui, pra colocar de fundo e também tem essa aqui que vai ficar na frente, só que eu ainda não vou usar ela porque ela tá muito clara, tá ligado? E hoje como é dia de terror, tem que ser uma coisa mais escurinha, mais sombria, né? Porque se eu for usar a outra vai ficar assim. É, acho que é um pouco demais, né? Então vamos diminuir essas luzes e começar com o nosso primeiro jogo de terror. Vamos aí. Mano, coitado do Kawan, ele tá todo cagado, com sangue pingando aqui, tá borrado na cara. Calma aí, eu não consegui ver a história direito, eu vou começar de novo o jogo. Vai, mais uma tentativa de entender a história. Criança morre numa piscina, grande em sua casa, muito... sei lá. Ah, mano, eu não consegui ler de novo. Kawan, pelo amor de Deus, arruma isso, véi. Tá, a criança morreu, assassinato no restaurante do Kawan. Mas se é o Kawan, ele morreu no restaurante do Kawan, tá ligado? Eu não sei se é o Kawan que morreu também, vamos ver. Alô, alô, alô. Aqui é o antigo... Eu tive que reiniciar o jogo porque travou e não conseguia sair. Eu acho que os caras também não sabem que tá travando. Mas basicamente o cara demorou 5 minutos pra contar uma história que dava pra ter contado em 10 segundos. Que tem esse restaurante do Kawan e tem dois animatronics, o Kawan e o Bruno. E daí, porra, é igual o Five Nights at Freddy's. Então eu vou tentar jogar... Calma aí, deixa eu calar a boca dele. Vou tentar jogar do jeito certo agora, ó. Já desliguei o cara. Tem as portas aqui, né, que nem no Five Nights. E o que ele disse é que a gente tem que ficar observando. Tem duas câmeras. Tem a câmera 1 e a câmera 2 que vai ser restaurada amanhã. Só que se eu entrar na câmera, eu não consigo sair porque tá bugado. Então eu não sei, eu vou ficar só esperando até acontecer alguma coisa. Ah, tá, ele fecha a porta aqui. Isso aqui eu não entendi o que que é. Deve ser tipo uma lanterna. Uau! Acho que eu tomei um pouquinho de susto. Mas é um bicho tão mal desenhado que, porra, não dá pra nada, né, véi? E agora? Eu tenho que fechar isso aqui, né, pra ele não me coisar. Tá aqui ainda, ô filha da puta, véi. Vai acabar a energia. Daí fudeu. Tá, esse era o susto. Nossa, como estou assustado. Ai, meu Deus. Um dos quadros mais populares da arte brasileira é Os Retirantes, criada por Cândido Portinari. E esse próximo jogo que eu vou mostrar aqui não tem nada a ver com essa porra. Mentira. O nome tem, porque esse aqui é Portinari Nightmare, enviado pelo Gerson Filho. Ou, traduzindo o nome do jogo pro bom português, o Pesadelo de Portinari. Que pensando agora até que faz sentido, porque ele destrói toda a obra desse grande artista. O jogo se passa numa casa bugada, onde tem um bebê e uma mulher, que no caso foram uma tentativa de fazer uma modelagem 3D dos personagens do quadro do Portinari, e basicamente eles tentam te matar porque eles te odeiam. E tu tenta matar eles de volta também, então é uma relação mútua. Eu não sei o porquê desse ódio, mas deve ter sido por causa daquela vez que tu sentou no banco dos idosos no ônibus e fingiu que tava dormindo, né, seu safado? Então agora aguenta também. O cara foi bem sucinto aqui, né, ou você joga ou você sai. Eu gostaria de sair, mas vou ter que jogar, né, então vamos aí. Ó, o cara é canhoto, segura o bagulho na mão esquerda, o Taser. Ah, velho, tem bebê chorando, odeio bebê chorando. Ele pula? Não pula. Caralho, ele parece que tá andando do jeito mega esquisito. Olha o tanto que balança pra andar, ele agacha toda vez que anda. Olha um bebê, eu vou dar choque no bebê. Merda. Show! Como é que eu passo desse bebê do caralho, mano? Como é que eu pego as coisas? Para de pular, ô filha da puta. Nossa, o cara é anão, velho. Saca só onde a cabeça dele fica na maçaneta. Ele é uma criança, né, pode ser. Agora vai ter o bebezinho que vai me pegar. Não, o bebezinho entrou ali. Vou aproveitar e descer a escada. Vai logo. Ah não, ah não, ah não. Puta que pariu. O que serve a porra do Taser então, caralho? Pra nada. Mano, eu acho que pra ganhar esse jogo você tem que ficar nesse quarto. Que daí não acontece nada, tá ligado? Você fica bem pra sempre. Dá pra sair pela janela? Não. Bom, vamos aí. Mas o Jorge da galera é isso, né, gente? Ninguém pediu pra um jogo muito bom. Caralho, tem um revólver. Eu não sabia que tinha um revólver, mano. Mas não tem bala. Ah, acho aquela porra lá embaixo. Tem a espingarda também? Taser, revólver e espingarda. Caralho, esses caras tão fodidos. Aquilo lá embaixo era cartucho, mano. Já comecei com a arma mais roubada. Uh! E aí? E aí? Eu pego a espingarda e não acontece nada. Agora o bebê vai me pegar, vocês vão ver. Como é que um bebê me pega? Era só eu chutar a cabeça dele, velho? Não faz sentido esse jogo, mano. Nossa! Aí, caralho! É nóis, porra! Olha a moça ali. Ah! Ela não vem de longe, ó. Tentar arrebentar ela. É nóis! Aí, peguei, peguei. Acabou o jogo! Yes! Sou foda demais! Olha, eu acho que Portinari ficaria orgulhoso dessa obra de arte. Com certeza, viu? Mano do céu! Esse próximo jogo me deixou noiado da cabeça, de verdade. Esse é The Plague Demo, enviado pelo Gonçalo Lameira. E, como o título já diz, se trata de um jogo sobre a praga e o demônio. Várias pessoas tentam me convencer que esse demo que existe no nome de vários jogos é só uma abreviação pra demonstração. Mas pode parar com isso aí, porque vocês não vão conseguir me iludir, não. Isso claramente só pode ser coisa do Cramunhão. Maluco, eu não entendi qual que era desse jogo. Então, se você, senhor Gonçalo Limeira, tiver vendo esse vídeo, me fala se o mapa muda do nada da primeira vez que você joga? Ou se sou eu mesmo que tô ficando louco e preciso de ajuda? The Plague Demo, ah, começou legal de novo. Olha, a lanterna não segue direito, véi. Eu já odeio esse jogo. Ah, o cara corre. Esse era o susto, tá? Beleza. Foi easy esse, vai. Vai, começando de novo. Já sei que não pode entrar ali, então. Foi aqui que eu entrei, né? Deixa eu entrar no outro. Ué! Vai mudando cada vez. Ué! Ah, filha da puta, esse jogo é... Eu não entendi, eu tô maluco? Eu não sou louco, não! Isso aí é uma coisa que todo maluco fala. Caralho, eu não tô entendendo. Ó, beleza, aí é porta, vou olhar pra trás. Parei. Eu acho que eu tô ficando maluco, só pode ser. Tá, entrei aqui. Agora eu saio. Ainda tá a mesma coisa. Vocês viram que tava mudando antes, né? Será que tem como fugir? Acho que ele ficou travado na porta, vamos ver. Esse aqui é bom pra quem tem epilepsia, esse jogo aqui é bem da hora. Uh, caralho, que porra é essa? Ah, eu não quero mais. Que porra de música é essa que vocês usaram, véi? É o hino do Brasil, parece? Ah, olha ele aí. Ó, eu vou tentar mais uma vez. Mas já tô ficando com medo dessa porra aqui, véi. Agora começou a loucura total. Como é que eu posso ganhar essa merda, véi? Eu desisto, esse jogo não é pra mim não, véi. Pelo amor de Deus. Se você é otaku, eu aconselho parar de assistir esse vídeo agora. Como muitos sabem, há anos vem acontecendo uma guerra entre os otakus e os esqueletos. E obviamente os otakus vêm tomando um pau desde o início. A quantidade de esqueletos na face da terra tem alguns picos durante o ano, como nas sextas-feiras 13. Mas ela é especialmente perigosa pra vida de um otaku na época do Halloween, quando todo mundo resolve colocar esqueletos nas suas paredes. O jogo que tu vai ver agora é Underworld Life, criado pelo Lucas Câmara. E, rapaz, até que é um joguinho decente, hein? Mas que é difícil, isso é. Bom, vamos fazer o tutorial, véi. O A joga osso. Eu fui usar o A pra andar e ele jogou um osso. É o D joga osso. O S abaixa. Nossa, que comandos, hein, véi? Hum. Ah, tem que ficar trocando o lado que você tá... Nossa, é difícil, véi, esse jogo, hein? Eu acho que isso aqui é pra aprender. O esqueleto, eu acho que ele não morre, véi. Ele é um esqueleto. Ou você jogar isso lá? Ah, é. Eu tenho que jogar isso lá, mano. Ah... Olha só, os caras pensaram em tudo, hein, meu? Sabe aqui. Ah, agacha. Ah, eu carrego a caixa. Olha só que interessante, meu. Pô, esse jogo até que é bonitinho, hein? Tô gostando de ver. Esqueleto vermelho, isso aqui deve ser pica, hein, mano? Ah, ele pulou, não passou, véi. Vamos ver se ele joga. Errou! Chomba! Morreu. Então, pelo que eu entendi, a história desse jogo se trata de um esqueleto que se rebelou contra os outros esqueletos e tá tentando matar eles pra proteger os otakus. Então, faz todo sentido, né? Aposto que todo mundo já recebeu alguma vez na vida um e-mail de um suposto sheik das Arábias podre de rico dizendo que tava procurando uma noiva de Carapicuíba. Eu sei, você ignorou esse e-mail, mas e se não fosse um golpe? E se tivesse sido um sheik mesmo? Poxa, você quebrou o coração dele. Tá feliz agora? Eu espero que sim, porque esse jogo que você vai ver agora não conta essa história, mas conta uma história muito parecida. Esse é Véus de Sangue, enviado por Rafael Amadeu. Ó, foi feito por um complexo educacional esse jogo, então espera que seja de coisa bem educada. Vamos ver. Expansão Games, apresenta. Ó, a introdução é pró pelo menos, hein? Tem até um pano. Mano, esse efeito de pano é difícil de fazer. Véus de Sangue. Porque isso é um véu, no caso. E ele tem sangue. Por isso que ele tá vermelho. Iniciar. Precisa no espaço para pular. Não, eu quero ver a história. Tem essa mina que tá aí olhando pra alguma coisa. História. Ih, tá apaixonada. Já era, mano. Então eu vou tentar dar uma resumida aqui na história, porque eu não vou tocar aquela introdução inteira. Mas, ó, realmente parabéns, porque ficou bem da hora essa introdução. Tem um cara chamado Salim, e a moça começou a namorar esse cara, achando que ele era o porra, o picão da galáxia. Super foda, super gente boa. Só que ela percebeu que ele era um psicopata. E agora ela tem que fugir, porque ela tá meio sequestrada no palácio dele. Bom, pelo nome Salim, pela cara de árabe dele, ele deve ser árabe também, porque o cenário parece meio árabe. A sensibilidade do mouse tá escrota. Será que tem como arrumar? Não, não tem. Então vamos aí. Vamos com o mouse zoado mesmo. Olha. Ah, tá. Ela cansa. Eu achei que ela ia contar alguma história. Nossa, ela cansa muito rápido. Correu 10 metros. Aguenta aí, pô. Um pergaminho. É um pergaminho isso? Uma tocha. Vou pegar a tocha agora. Uh, olha que filha da puta. Sai daqui, rapaz. O que que é? Será que ele é amigo? Não tem cara de ser amigo, não. Eu vou abraçar ele, só pra ver. Eu perdi. É... Não era amigo, não. Vou pegar a tocha. Vou deixar a tocha no rabo daquele cara. He! Não é uma piada? Tocha. Livro. Eu podia tacar fogo nessa biblioteca, hein? Eu não vou ler a história, não. Não agora, né? Mas depois... Porra, acho que eu vou jogar esse jogo. Ele parece bem da hora mesmo. Olha o... Filha da puta. Não, a sala de reunião não. Sai, 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 sai. Ah, mano. Esse cara é muito rápido, velho. Ah, ele vai me pegar. Sai, porra. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Vai, agora eu vou jogar sério. Ah, ele já vem direto em cima de mim. Vem. Não, passou. Passou. Será que esse é o salinho ou ele é só um súdito? Tá vindo. Agora fudeu. Agora não tem mais jeito. Tchau. Tchau, seu otário. Olha lá. Olha lá o otário. Oi. Travou ele. Parece que tá travado. Ele vai virar quando a gente vai passando. Não virou. Se fudeu. Tá travado. He! Aqui. Será que aqui é uma passagem secreta? Nada aconteceu. Feijoada. Pressione ele. Putz, é uma passagem secreta. Bom, então eu tenho que arranjar esse baú pra gente conseguir abrir essa passagem secreta na biblioteca. Vamos ver. Armazém, velho. Acho que o armazém era lá embaixo, né não? E o cara tá lá embaixo. Esse aqui é o armazém, talvez. Filha da puta, que susto, velho. Nossa. Eu não sei, eu não consigo jogar esse jogo. É. Muito difícil. Mas se vocês quiserem tentar... É, na verdade eu não me organizei direito e acabei perdendo o link de download no Game Jolt desses jogos que eu mostrei. Então, na real, se tu for o criador de algum desses jogos que eu mostrei aqui, coloca aí nos comentários o link que eu passo pra descrição do vídeo pra todo mundo conseguir jogar. E então é isso aí. Eu espero que você tenha ficado com bastante medo, o que eu acho difícil, porque nem a qualidade dos jogos foi tão assustadora assim, o que eu confesso que me deixou até um pouco impressionado. Mas enfim, se tu tiver gostado do vídeo, deixa aquele joinha Marotex. E se tu tiver assistido isso aqui às 3h33 da manhã, então desliga o PC e vai dormir que já tá na hora. Até mais. Tchau.